Obviamente, saber o que faltou para o time conquistar a vitória e se faltou criação no setor de meio campo para o time hoje com o combate. Tivemos dificuldades no jogo, pelo menos no primeiro tempo, mas foi justamente no meio tempo que nós tivemos duas chances para ganhar o jogo. Com o Gabriel e com o Lenz na frente do goleiro. Concluímos, o goleiro pegou, o Lenz está para fora. Tivemos outra situação, o Lenz na frente do Alex toca para fora. O Serginho, não vou recomputar como lance do goleiro do Serginho, porque foi um chute lá de falada, mas também foi um remate perigoso. E temos outro tipo de empate. Mas nós tentamos, o time do Salmeiro veio lá com duas linhas de 4, na realidade 4-1-4-1. E o nosso time demorou muito a sair de trás. Quando você demora muito a sair de trás, tem uma facilidade para o adversário se fechar maior. Então, nós fomos muito lentos na saída de bola. E isso, evidentemente, facilita que o adversário se feche. Então, não fizemos um bom primeiro tempo. Não fizemos nem bom no primeiro nem no segundo, mas acho que criemos uma situação de tempo para ganhar o jogo. Não acho que a vitória tenha sido justa, mas também se nós tivéssemos um ganho também não seria justa. Acho que é um jogo que estava estrangeiro para um empate. Então, basicamente é isso. Dentro do atual cenário, o esporte não tem mais como conseguir a liderança do grupo. São todos no campeonato. Eu não sei nem se valeria a pena, mas dá para escolher o adversário ou em defender de um sinal ou salveiro? O que é sábado, de repente, é que a gente não enfrenta o Santa Cruz, por exemplo. Ou a gente vai chegar em segundo ou vai chegar em terceiro. Então, a gente não está. Eu estou preocupado que nós não fizermos nenhum jogo. Eu acho que é muito mais justo do que qualquer outra coisa. Embora tivéssemos tido condições de ganhar o jogo. Então, acho que as coisas... Agora, se o jogo está quarta-feira, recuperar o pessoal, porque está muito abatido. E recuperar para a quarta, que é a primeira decisão, eles conseguem o resultado que nos é tranquilidade para jogar em casa. Também é um jogo difícil. Tem jogadores experientes, o C&B. Jogaram aqui, inclusive, como o Neto, né? O Aldezane. Apesar de um dia que foi um jogador no Bahia. É um time duro, difícil. Mas faz parte, né? Semifinal. Quarta de final de uma Copa com a Odessa. Não tem jogo fácil. Semifinal talvez não melhorar algumas coisas. O que vai ter que ser muito mais na conversa. Na medida que nós não temos tempo para trabalhar. Um determinado para colocar o Diego já. Porque não tem como fazer um jogo. Tem que ser muito mais na conversa. Eu espero, então, que realmente a gente possa conseguir esse resultado de fazer um trabalho. Muito mais recuperação dos atletas para conseguir fazer um bom jogo lá em Marcelo. Falcão, a gente já deu para perceber que você é adepto de ter uma equipe de muita movimentação. Principalmente do meio para frente. Mas nas últimas três partidas, vem chamando a atenção. Inclusive, acredito que os companheiros de imprensa. A mudança que você faz durante as partidas com os laterais. Colocando... Deixa eu corrigir isso. Não sei quem que falou isso. Mas eu vou dizer sem nenhum problema. Só uma imbecilidade que ele falou. Não sei nem quem disse. Uma imbecilidade. O Samuel fica no primeiro palco. Dos dois lados. Então, como ele fica do lado e o René vai para o último palco. Quando eu tenho ele na direita, em cima do Samuel. Eu me entendo que o Samuel tem que sair para cá. Eu não posso fazer os dois trocados dentro da área. Então, as pessoas tem que enxergar, gente. Senão fica chato. Fica difícil, né? Às vezes a gente não tem paciência também. Como é que eu vou improvisar o René na direita e o Samuel na esquerda? A única coisa que eu não sou é burro, gente. Eu sei que eu vou repetir o imbecil que disse isso. Eu vou treinar, treino fechado. Vou botar o Samuel na esquerda e o René na direita. É uma contradição disso, gente. As pessoas têm que se informar. Têm que perguntar. Não afirmar. Você está fazendo bem. Você está me perguntando. Mas eu não treino isso. É simples, gente. O Samuel fica dos dois lados no primeiro palco. Se a bola vem de lado, o Samuel está aqui. Porque o René é uns cabeceados. Vai marcar no segundo palco. Então, na saída, o Samuel sai para o lado que está. E o René sai para o outro lado. É muito simples, né? Algumas coisas me irritam, né? Porque aí eu não sei porque que inventam essas coisas. Falcão, nada contra, mas... Está fechado. Está fechado. Você precisa abrir o microfone. O companheiro está prendendo o microfone aqui. Por que que você me irritou? Falcão, pelo menos a gente não vê o treino. Você falou que não treina isso. Então, a gente... Você... A gente assina em marcha. Está favorável. Agora, você vê a tradição do esporte ser abarrancado. Você vê as estatísticas do esporte perder em casa. Dificilmente o esporte perde dentro de casa. E perder para o Salgueiro, o torcedor do esporte que é tradicionalista, essa altura que está indo para casa, que está ouvindo, está sofrendo. Tomara que você... É muito simples, né? Ninguém sofre mais dos atletas e dos comandantes da comissão técnica. Tenho certeza disso, né? Segunda coisa. Nós temos que lembrar que o Salgueiro, ano passado, tirou o esporte na semifinal de uma hora do campeonato de Pernambucano. Eu estou enganado. Estou enganado? Não. 2 a 0 lá? Não, não. Então, o Salgueiro é um time que tem que ser respeitado. O Salgueiro é um time difícil. Marca bem. O time está crescendo como estruturas de clube também, né? Então, não dá para dizer que o Salgueiro contra a gente é um jogo... Não tem. É muito difícil. Ele está mostrando o campeonato, né? Então, me ocorreu isso, porque ano passado, eu vi o jogo. Eu estava em Porto Alegre e o Salgueiro acabou deixando o esporte na final. Então, é um time que tem que ser respeitado. Como todos os outros, mas o Salgueiro é um time que é um grande momento. bem trabalhado, bem treinado. A gente tem que respeitar. A gente tem que aprender que a gente não joga contra ninguém. Às vezes acontece, jogar com um time mais fraco, mas mesmo com um time mais fraco, a gente tem que fazer acontecer. Mas, normalmente, os jogos são difíceis e a gente tem que estar preparados para isso. Nós fizemos um bom jogo. Nós fizemos um bom jogo. Eu nunca chego para vocês e digo que se é um bom jogo, não se faz um bom jogo. Posso até, de vez em quando, me equivocar, achar que meu time jogou bem. Não jogou, mas é a minha opinião e a minha convicção. Então, o que acontece é que nós, um adversário de respeito, acredito que não era jogo para perder. Mas, certamente, nós estamos muito mais chateados que qualquer outro, porque nós trabalhamos. Temos que reverter isso, temos que buscar, temos que recuperar os atletas. Os atletas também estão muito chateados, porque eles também queriam ganhar o jogo. Então, porque eles estavam tentando chegar em primeiro. Eu sei lá, acho que foi possível. Você acabou de falar da sua equipe, que os jogadores estavam com a camisa baixa, que você tem que recuperar porque tem um jogo pela Copa Nordeste na quarta-feira. Você falou de Salveira, você está correto. Você tem quatro jogos, os últimos jogos do Sport, um empate e três derrotas. Você tem quatro jogos, você tem só dois. Não consegue conhecer o Salveira. O que é que você vai fazer agora para tentar recuperar? Eu sei que é uma outra competição, mas isso aí que o jogo você perdeu, mas achar que não podia ter perdido. Como vencer? Como você passou agora para virar isso? Eles têm noção de que não jogaram bem. É evidente. Tem que ter noção, né? São jogadores inteligentes. A gente vai conversar com eles, né? Conversar um pouco sobre esse jogo, é evidente. Mostrar que nós temos dificuldade. Tipo como eu lembro, nós saímos de bola. E isso facilitou a vinda do Salveira de se fechar. Então, tem muitos detalhes em Boteu. Nós não conseguimos criar situações no segundo tempo muito mais concretas. Porque o Salveira vinha para trás, fez o gol, aí ficou muito mais difícil. Você jogava no contra-ataque. Quando você toma um gol e vai sair com o bate, você fica mais exposto. E o adversário, fechado, ele sai no contra-ataque. Mas assim, esse foi o jogo. Estamos no segundo tempo. No primeiro tempo, se for largar, as grandes chances foram nossas. Essas duas chances dada do Gabriel, do Lênis e do Hitcher na final. Não podem levar o Serginho, porque isso aqui foi mais forte. Foram três chances que ele deveria terminar o jogo. Pelo menos sair na frente. Então, o adversário tem que ser respeitado. Salveira é evidente, está em uma grande fase. E vai ser um, como nós, como o Náutico, se o Santa Cruz classificar. Todos eles têm condição de ser campeão. Boa noite. Você falou que precisou recuperar, que os jogadores não foram abatidos. Eu queria saber se isso também tinha fim. Você se sente um pouco abatido com essa fase do esporte? Até agora, no intervalo, quando terminou o jogo, o que a gente falou foi isso. Deus já passou, perdemos. Nosso foco estava no outro jogo. Eles já começaram a ter essa alentina. Na reunião que a gente sempre faz depois do jogo, o assunto foi esse. Deus já perdemos. Esse aqui não dá mais o que fazer. Vamos ter que pensar agora na quarta vez. Eles mesmos já se conscientizados. Não, eu gosto das coisas difíceis, sabe? Minha vida sempre foram coisas que eu tive que buscar, coisas difíceis. Nunca tive nada fácil na minha vida. Graças a Deus que isso te dá. Quando for você ter muito, digamos assim, muito escudo na frente dos dados, atrás. Porque a vida te dá isso. O futebol, ela é na paródia da vida. Igual é assim. E nós só não podemos achar que nós pegamos o jogo salteiro. Nós estamos classificados para a semifinal. Nós estamos classificados para as quais foram na Copa do Melvese. Com muitos problemas que nós tivemos durante o ano. Com lesões de jogadores. O Máquina conseguiu jogar. O Leandro teve problema. O Turo teve problema. O Durval teve problema agora. Quer dizer, o Danilo também. Quer dizer, são lesões em cima de lesões. E isso, evidentemente, que o time sente. É, mas a gente tem que ter condições. E teve, como é que nós estamos classificando nas duas competições. E o nosso objetivo é ser campeão. Eu era o Câmara da Copa do Melvese. Então, a gente está... Já saiu do vestiário, já pensando no jogo de quarta-feira. Claro que o meu trabalho como comandante é conversar com ele sobre os erros que nós cometemos. É evidente. Não dá pra dizer assim. Vamos apagar isso aqui e vamos recomeçar a segunda-feira pensando na quarta-feira. Nós vamos começar pensando na quarta-feira. Não vamos falar dos jogos de domingo. As coisas erradas que nós fizemos. Falcão. Boa noite. Boa noite. É, você reclama com razão da maratona de jogos. Esporto do Melvese é uma maratona de 60 de jogos. Jogo do quarto domingo, quarto domingo. E você tem uma decisão na quarta-feira, um jogo de ida, de mata-mata, de quarta-feira, de quarta-feira, de quarta-feira, de quarta-feira do Nordeste. E o jogo de hoje, o esporte já estava classificado. Olha, só a questão da posição. Mas já estava classificado. Você pensou, ou você... Por que você não resolveu culpar alguns jogadores nessa partida de hoje, que era uma partida, digamos assim, entre aspas mais leve, já que o esporte já está classificado, tendo em vista uma decisão pela frente da quarta-feira? Seria uma folga, um descanso para esses jogadores que estão tão externos? Na realidade, na sexta-feira eu conheci com o Durval, e eu tinha isso. Os meus objetivos talvez fosse este, estava descansado. Mas eu senti que eles não fizeram. Não, não, vamos. Então eu tenho que ter consciência, né? Quando o meu jogador disse, nós vamos com o Trutal. E isso já me foi a resposta. Diferentemente, quando nós fomos jogar com o River, lá no primeiro turno da Copa 910, que eu falei com eles, eles entenderam, aceitaram. Então eu senti que eles queriam, né? Na conversa com o capitão, que é o jogador que eu converso para que ele também converse com os jogadores. Então esse foi o objetivo. Eu lembro quando passado, acho que o Eduardo foi criticado, não me ajude, mas eu acho que eu li alguma coisa. Porque ele poupou gente numa competição, poupou na outra, mas ele não ganhou nenhuma das duas, não foi isso? Isso eu li em algum lugar. Eu acho que a gente tem que entrar com o que tem de melhor. Claro que tem que ter mais jogadoras, como o caso do Bilbao, para não agravar uma lesão. O caso do Danilo, que tem uma tendência que já vem jogando assim há mais tempo. O próprio Luiz Antônio, que vinha jogando e que não começou a jogar lá no jogo contra o Fortaleza. A gente tem um trabalho de psicologia fantástico. E às vezes você é obrigado a olhar um jogador com possibilidade de se machucar, aí a gente tem que dar uma poupada. Nesse caso, o CK que a gente faz para detectar isso, estava muito bom depois do jogo. Então não tinha por que poupar. E também, principalmente, porque a gente achava, eu achava que ser o campeão do grupo seria importante. Porque nós jogaríamos sempre a decisão em casa. Essa foi a decisão que fez o que a gente tivesse colocado, se tivesse de melhor em casa. Focão, eu fiz essa pergunta na quarta-feira sobre o Diego. Você disse que ainda não tinha pensado, de fato ele tinha acabado de chegar. Agora você já teve um pouco de tempo para trabalhar com ele, e ele já teve muitas chances de jogar na quarta-feira contra o CRB. Não deu para trabalhar com ele. Porque o Diego fez mais a parte física. E não deu para fazer um trabalho com ele, junto com todo mundo. Deu ele ser na parte física, tanto mais com o Mato e tal, mas ele já está entrosado. O que precisa fazer um bom dia é que ele sabe muito do esporte. Conversando com ele, que já não começa com ele. Então é um jogador que está pronto. Está bem fisicamente, está motivado. E certamente vai nos ajudar. Só para completar, se ele estiver regularizado em condições, ele entra como titulado, você já pensa nisso? Qual é o que você vai decidir ainda e segurar essa decisão? Não, se ele estiver equipado, ele com mais um lugar. E como você está tendo colocado... É bom, é cheio. Mas a tendência é conversar segundo dia. O Campeon, boa noite. Alguns jogadores, no fim da partida, saem ficando muito aguentados. Se você vai falar sobre isso ou vai se executar. Quer saber sobre o jogo e especificamente? Eu... É... Isso é muito difícil. É... Porque você não tem o que fazer. Mas antes que qualquer... Alguém diga qualquer coisa ao Brasil do Júlio, não teve nenhuma participação no resultado. Está claro? Não teve nenhuma participação no resultado. Isso não significa que ele tenha atuado bem, gente. Foi o contrário. Eu digo sempre que a autoridade é diferente do autoritarismo. Tem as imagens para mostrar como ele me expressou. Salão. A expressão de rosto. O que mais significa, né? Vou repetir. Não foi pelo arbitrário que nós perdemos o jogo. Nada disso, né? Nós perdemos por um detalhe. Eu acho que também nós não produzimos para ganhar. Como o Samuel também não produzimos para ganhar. Tá? É... Reclamei de um cotovelaço na cara do Samuel. Um cotovelaço na cara do Gabriel. Uma bola que o Samuel tocou e saiu, o jogador foi direto, né? Sem bola. Eu reclamo disso. Porque isso é falta. Salão do Samuel é ela. É... O que eu trabalhei, na televisão que vocês conhecem, foi os melhores hábitos de correr do mundo. E aprendi alguma coisa com eles. Então, isso, para quem jogou, é irritante. O que você não faz? Você não dá um pênalti fora da área. Porque também não são gols. Aí vai matando o jogo. Falta aqui e rir, tá ali, tá ali. E... E acho que não estão à altura de uma semifinal. Essa é a minha opinião. É... É... Eu fui expulso, acho que três ou quatro vezes na minha carreira com um treinador. Em todas elas, em todas as minhas expulsões, o juiz vinha falar comigo e me advertia. E depois, na segunda, ele me expulsava. Esse não é divertido. Esse é o juiz. E todos tinham quatro hábitos. Ah, porque aqui eles não tinham esse hábito. Não. Ele... Todas as vezes que eu falo aqui, ele veio falar comigo. Aí depois eu me excedi na situação e me expulsou. Mas ele não... Ele chegou para mim, na primeira vez que ele veio falar comigo, ele me expulsou. Todas aqui? Todas aqui? Eu tinha uma Bahia duas, eu acho. Quer dizer... E assim... Eu tive furacântaro. Mas... Nas vezes, ele veio falar comigo. Olha... Ele... Essa não. Ele chegou assim com uma... Um rosto de ódio. Uma coisa absurda. Se não, pega as imagens que vocês querem. E... Então... É... Mas enfim... Nós temos... É... É o preço de pára de Cefalcão, né? Não sei se é isso. Isso é a técnica militar. Não sei se é verdade. É? É. Então... A comissão é sincero. Alexandre, pode seguir. A coletiva... O técnico... Roberto Palma... Não. A gente vai... Deixar... A coletiva... A coletiva... A coletiva... A coletiva... A coletiva... A coletiva... A coletiva...